Vai transbordar! Vai transbordar! Vai transbordar! Vai transbordar! Vai pegar a mão na mão na mão! Vai transbordar! Vai transbordar! Vamos acompanhar comigo! Vamos contar de 10! 9, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, seja bem-vindo ao longo das portas abertas! Seja bem-vindo a 2023! O longo das portas abertas! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo ao longo das portas abertos! Você pode abençoar! Você pode abençoar pelo menos 10 pessoas ainda! Atenção pequeno das pessoas